Militantes, missionários vão avante A serviço do reino Levanta a mão pra cima, mão pra cima A mão lá em cima, só quem tá com jeito Eita, a mão lá em cima E dá o maior glória pra Jesus É necessário tu machaco, esse varão É necessário tu machaco, esse varão É necessário tu machaco, esse varão É necessário tu machaco, levanta a mão da glória Vem batera, vem batera, vem batera Eita glória, vem comigo machista Levanta a mão e dá o glória e militante Eu te convido, eu te convido Te convido pro manto Te convido, te convido Te convido pro manto Te convido, te convido Te convido pro manto É no pai, é no fim É no Espírito Santo Na marcha Levanta a tua mão Receba essa unção, varão Na tua conta, Deus com morte é um milhão Levanta a tua mão Receba essa unção, varão Na tua conta, Deus com morte é um milhão Olha lá, olha lá, olha lá Já pegou, 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 pegou Pegou, 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 pegou Já pegou o pastor Adão Já pegou o evangelista Luiz Já pegou, tá assim Olha lá, olha lá Olha lá, tem vaso na terra Tem vaso na terra Vaso na terra, na terra, na terra, na terra Na terra, na terra, na terra, na terra, na terra Eita, meu Deus Isso é a cidade do grato Levanta a mão pra dar lugar Dar lugar Dar lugar Dar lugar pra receber Dar lugar pra ser Levanta a mão aí pra terminar minha participação Levanta aí pra ficar bonito Pra eu levar uma lembrança pra casa Lá no Recife Levanta a mão aí E diga comigo assim Eu creio Na minha vitória Diga assim Satanás Sai da minha frente Sai da minha frente Porque desse militante 2022 Eu vou levar minha vitória pra casa é hoje Levanta a mão e diga se vai ser hoje Eita glória O povo levanta a mão Eita, olha aí Olha aí, já tem vaso machando na terra Eita glória Vamos ver se o povo vai dar glória aqui agora Vamos ver se o povo vai dar glória Eita glória Vamos lá, vem comigo na terra Mas cada glória que tu dá O demônio que cai Mas cada glória que tu dá O demônio cai Ele cai, ele cai Ele cai, ele cai Da glória pra Deus Da glória pra Deus Da glória pro Pai Deixa pegar Pegou, pegou, pegou Eu te convido Eu te convido É pra marcha Não tem galinha preta E nem tem sangue de bode Quem guerreia aqui no militante É o Deus que tudo pode Eita glória Não tem charuta acesso E nem vela no sétimo dia Quem guerreia na cidade do Gato Guerreia de noite Guerreia de dia Ele guerreia, ele guerreia Olha o guerreiro, guerreiro, guerre Guerreia, guerreia, guerreia Guerreia, guerreia Pegou, 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 pegou Pegou, pegou, pegou Aqui no altar já tem vaso machando Já tem vaso machando Pegou, pegou Eu te convido pro manto 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 É do pai, é do filho, é da espé Pra terminar, pra terminar Levanta a mão lá em cima Levanta a mão lá em cima Eita, cadê o glória? Cadê o aleluia? Cadê o aleluia? Eu vou voltar aqui de novo Cadê o glória? Cadê o aleluia? Levanta a mão aí Levanta a mão Vai dar sete glórias Termino Vai dar sete glórias Levanta a mão aí É sete glórias Olha pra esse vaso Que tá do seu lado Diga assim É sete glórias O tamanho do teu glória Será o tamanho da tua vitória Primeira Segunda Terceira E quarta E quarta Levanta a mão E quinta E quinta 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 Glória Cadê o glória? Na glória na terra 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 Só falta dois Na terra Na terra Na terra Na terra Na terra Sexta Levanta a mão Que a gente vai terminar agora Diga pra ele Na sétima glória Que tu der O teu marido Que bebia cachaça Vai deixar de beber cachaça Diga pra ele assim Levanta a mão Levanta a mão Diga pra ele Na sétima glória Que tu der A tua filha Vai passar por aquelas portas ali E vai dizer Na mensagem Eu quero Jesus Na sétima glória Que tu der Jesus vai abrir porta De emprego Pra tua família É na sétima glória Eita glória Já tá emendo o meu tempo É na sétima glória Vamos lá Um Dois Um Dois Três Sétima Na glória pra Deus 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 É o isto Militantes Missionários Vão avante A serviço Do reino A glória pra Deus Na glória pra Deus Pete